pode aplicar, pode aplicar pode puxar a RG no meu bolso aí, que é a Christian tá, mas aplicar o que que eu fiz? eu estou te revistando aqui, viu? não sei se você está estive mesmo cara, eu tava de carona, velho eu tava dormindo, eu acabei de voltar eu tenho direito de permanecer calado não, eu não vou permanecer calado tu tem que me escutar tu tem que me escutar meu Deus, cara o cara roubou a viatura olha aí, olha aí, olha aí eu peguei carona com esse cara lá na praça, velho eu nem conheço o maluco dono desse carro aí policial, policial policial, tá me ouvindo? esse cara aí que tá algemado ele me roubou, ele me roubou lá na praça roubou meu carro eu nem te conheço, cara ele me roubou, me xingou, me chamou de... que era pra eu lavar a louça, não sei o que meu, que bicho me xingou pra caralho eu tenho tudo gravado pode prender isso daí eu vou lá eu vou lá eu vou lá apresentar tamo junto aí policial é isso mesmo defensor da lei parabéns pelo trabalho Bolsonaro 2022 aqui tá gratis é, tu tá... é, tu tá... é, tu tá... sai de perto de mim eu não tô vendo nada, cara abate, abate, abate roubaram de novo? ouça, policial ó mano, muito randola, vamos sair daqui, mano na moral eu não tô vendo nada, velho não tô vendo nada cara a... PSV chegando no local pô PL tá gravado? tá gravado PL tá cagou fala ligada pode subir contra ele já sim olha isso aí, mano